O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia hoje me auxilia A viver diferente assim Nesta prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Pouco me importa que você me diga Que a sociedade é a minha inimiga Pois cantando nesse mundo Fico escravo do meu samba Quanto embora vá na rua A você Da estocasia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva a hipocrisia A gente tem no Symptom A gente tem no homem Não, 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 não Já eu vou me importar Eu vou me importar A gente tem novas Eu vou me importar Eu vou me importar Mas a filosofia hoje me auxilia A viver diferente assim Nesta ponte não se fim Vou fingindo que sorri Pra ninguém zombar de mim Não importa que você me diga Que a sociedade é a minha inimiga Pois cantando nesse mundo Fico extravando o meu samba Muito embora, amada Conto a você, da aristocracia Não tem dinheiro, mas não cumpra alegria A hora de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva a hipocrisia A hora de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva a hipocrisia